É nóis, tamo aí ó, no British Superbike, mostrar pra vocês aí um pouquinho como que é o evento, aí ó, vem as máquinas Tava só dando uma esquentada no motor Tava só dando uma esquentada no motor O vídeo em si pra mostrar pra vocês aí, como é que o evento aqui é bacana, lotado, de um lado e do outro Estamos no British Superbike Dá pra arrepiar ou não dá? É nóis Já deitou um Lá no telão 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 Vem que vem! Isso é pra vocês que falam que andam! Quero ver andar é aqui ó!